Cauã Basile A semana é corta, tem brincadeira na semana, hein, rapaziada? 11 anos Nossa, eu recebi o campeão da Copa do Mundo E jogava no profissional do Santos Agenciado pela família de Neymar Eu até chorei a primeira vez com ele Observado por Barcelona e Manchester City Tem que ter um pouco de responsabilidade Mas brinca um pouco dentro de campo também, né? Patrocinado pela Nike desde os 8 anos E tem essas equipes também, que daqui a pouco eu vou ter que doar Conheça a vida da maior joia do futebol brasileiro Chegamos na casa de Cauã Basile O fenômeno da base do Santos E aí, moleque, você tá bem? Tem um cachorro aqui em Cauã Viemos ver o jogo do Cauã Basile pelo subiose do Santos Aqui é a tua casa, amigo Você mora sozinho aqui? Eu moro com o meu pai, com a minha mãe e meus amigos estão aí, um tio Você é o pai do fenômeno, então Não sei esse fenômeno, mas eu sou o pai do Cauã Vem aqui O pai aqui é a sala Como que é trabalhar com o Cauã? Tô há 14 anos no clube Rodrigo, Caio Jorge, todos com o mesmo comportamento Ninguém vai tirar essa porra desse clube de nós Quem quer sair do clube? Ninguém Então vamos da porra da asa! Acaba sendo até líder Não é porque ele é uma fera, olha o momento Mas é a postura dele O pai jogou muito no Corinthians, tá, filho? Entrou o número 24, Andrezinho Já viu o lance dele já? Só é dele dando assistência lá É, a semifinal contra o Santos, né? Aí gira o Andrezinho, faz o toque na frente E vem o Corinthians Marcelinho saiu da bola Verricardinho, bateu Gol! Na verdade não é só ele que só viu esse lance Todo mundo só viu esse lance Pelo menos tem alguma coisa pra contar Esses caras, eles vieram aqui em Santos Pra passear na praia, caralho Peraí, pôs, eles não morreram lá na praia, não Vou ver essa aficina de João aqui Aqui é a sala Sabe por que o nome dele é Rizadinha? Por quê? Faz aí Aí o Isaac que joga no Santos também E aí meus lindos, vocês também? Essa fera aqui É, meu irmão é esse Esse moleque Vocês dois jogam no Santos, pô Eles jogam no 17 O que vocês já tem, já um pouco? Os quadros de vocês já? Já Quem que é o mais bagunceiro aqui de vocês dois? O que vocês dá um trabalho? Tem o meu passarinho E eu tenho os bichinhos lá Vai ter o aquele dali também Pô, mais só Santos e 15 O Cauã tá lá, camisa 10 É pelo Sub-11 Como que você fica agora? Não vem do jeito assim Fico nervoso Desde o antes Durante Só vou acalmar depois Tem uma família assim, pô Dois moleques jogadores promissores da bola Quando o Lucas nasceu Eu não queria ele no meio do futebol E o Cauã depois veio Também a gente não deu muita ênfase pra ele Porque a gente acompanhava muito a vida do Lucas Foi quando um amigo meu olhou ele e falou Você não chegou a ver o pequenininho jogar? Eu falei não, pô Cara, então você precisa ver ele jogar, pelo amor de Deus Vai Gil! Vai Gil! Vai Gil! Ele quase não vive junto, né? Ele tá viajando Quase a gente não fica junto Mas é o preço, né? Ih, teu quarto Cabe teu quarto? Ainda vi que minha mãe arrumou Nossa, foi muito pênalti, cara É dedicado É um garoto que se compromete no jogo É um garoto que respeita a todos É mais um jogador aí que a gente vai ver O profissional, não tem a dúvida Esses daqui, cinco aqui da frente São de melhor jogador Esses daqui do Paulista, sub-7 Melhor jogador Davi Luiz Miguel Gol, porra! Caralho! Porra! Gol do Santos, 1x0 Passa de calma Do que és o glorioso Visto o seu manto com amor e emoção Como faz pra trabalhar? Acabei de ser um menino de 11 anos Que já tem aquela expectativa sobre ele Qual que é teu sonho? Um sonho é ser campeão da Copa do Mundo E jogar no profissional do Santos É mesmo? Mas se vai quebrar o troféu Não dá, né? Com essa mesma postura Valores, né? Dá pra vida Muitos não respeitam isso Já acham que é jogador E ele não Pelo contrário Ele é exemplo E aí a gente procura passar isso pra ele Sabia que tu é exemplo, né? Tem o Lulinha Tavares Que é um coaching mental Cuida do Vitor Roque Andréas Pereira E foi uma das maiores preocupações ali Do Bruno Eles precisam ter esse acompanhamento Pra não se perder Já tem quantos gols na carreira já com 11 anos? Teve um campeonato que eu fiz 26 Aí desse outro campeonato eu fiz 17 Eu ano aqui eu fiz 25 gols No Paulista, nesse daqui eu fiz 16 Continua se divertindo Porque tu se diverte jogando Entendeu? Procura dar moral Porque o teu caminho é isso aí Ele pega na bola, vai 4 ou 5 marcar ele já Aqui é os seus tênis É, tênis é solteira Você fica ali no corredor Esse daqui eu vou ter que jogar essas coisas Aí vamos ver os tênis Porque seu pé cresceu já Já E eu tô calçando 35 Ele deve ouvir muita coisa Tipo, ah, futuro do futebol brasileiro Difícil, pô Pô, moleque também com 11 anos Muito difícil Mas o Caô tem uma cabeça muito boa Eu não vejo ele se deslumbrar Com nada Ele é aqui E sua chuteira, cadê? Sua chuteira, o Fakir Tem essas daqui, a mim Eu assinei com o cara, só que ele não deu pra dar Ele tem essas daqui também Que daqui a pouco eu vou ter que doar Chamou até a atenção da família do Neymar Do Neymar, tudo O pai do Neymar realmente viu nele Um potencial futuro, né Tipo, olha, eu tô enxergando nele Uma história que eu já vi Não dizendo que vai ser um novo Neymar Substituir o Neymar Mas um caso de sucesso em si Então é em cima disso que essa parceria nasceu Você e o Caô no ataque, ele é uma baita dupla É muito bom Não dá nada É a mais Que jogadaça do Cauã, que é o carreiro do assistência Vocês acham que eles podem chegar juntos onde, assim, no futebol? Seleção brasileira Se dá pra chegar Vocês conheciam já o Cauã? Camisa 10? Não, mas ele é muito bom O moleque já tem sido observado por Manchester City, Barcelona, tudo e tal É muito louco, é muito novo ainda pra viver tudo isso É porque aquele moleque do Palmeiras lá também, né Aquele molequinho do Palmeiras lá também, mano Aquele lá já tá fora do Brasil já E essas daqui, essas daqui são do salão Só os dois aqui são do salão, mas aquela Você foi o jogador mais novo da história da Nike a ser patrocinado? Você tinha oito anos só Aham, tinha oito Antes era o meu irmão, que ele assinou com onze Neymar com oito Onze anos de idade, patrocinado pela Nike, desde os oito Cates, meu seguidor Moleque muito querido na rede social já Como que a família vê tudo isso? E o cartão? Foi crescentando naturalmente na nossa vida Que a gente foi se acostumando, né Essa parte de seguidores, mídia social Começou com dez mil, aí vai pra quinze mil Vai mudando o patamar aos poucos Aí você vai aprendendo a lidar com isso, entendeu? Aí, a Nike te manda muita coisa, viu? Mandou Tem como dar o nosso Nike pra mim, não? E a gente também tem vários suportes também, né Parte psicológica Hoje a gente tem o Neymar Tem o Bruno Martins que cuidam da parte de carreira, né Deles Tem todo o staff ali por trás que colabora com a gente Coloca muito Lebrun James Fernando Ronaldo Como é que esses caras se preparam Tanto que você enxerga a tua vida hoje Com onze anos assim Ele vai alimentando na mente E vai fortalecendo cada vez mais a mente Dos meninos Pra mim, é a mesma coisa que brincar Que nem o meu pai fala Brinca dentro de campo Não leva muito a ser Tem que ter um pouco de responsabilidade Mas brinca um pouco dentro de campo também, né Muita gente fala de seu filho e tal É uma coisa, caraca E aí você tem que lidar com isso também Eu sei diferenciar e passar pra eles O que eu acho que eles têm que melhorar A parte do preparo psicológico Pra poder render num momento adverso É pênalti pro Santos Eu não consigo ver O pai não vai ler pro pênalti Vamos ganhar Como que foi pegar o pênalti do Calvão? Ah, foi muito legal Ainda mais com um jogador que ele Não é só margem rosa, né Então vai super profissional Vai perder jogo Vai ser vaiado Então assim Eles têm que estar preparados pra isso Então não adianta eu me deslumbrar Com tudo isso que acontece hoje Se isso não se concretizar lá na frente Você gosta de estudar? Gosto Você contou uma coisa que é legal, pô Você quer fazer faculdade, né? Que da hora, eu acho Eu acho que é legal medicina Essa é a grande aposta Stake.com A casa de aposta mais confiável E a que melhor paga do mundo Gabigol, Fórmula 1, UFC Everton, Inglaterra, Drake É tudo stake, tá? E você pode ganhar 200% de bônus Usando o cupom CARTOLOUCOS Depósito mínimo de 30 reais Gente, é fácil Só botar lá na Stake Cupom CARTOLOUCOS Que vai ser teu Diversas maneiras de fazer o depósito Retirado, inclusive o Pix A Stake confirma todos os documentos Identidade pra você ter um depósito E uma segurança total E tem o programa VIP Várias promoções todo dia pra você Stake A melhor do mundo tá aqui, ó É aqui, ó Stake Entra lá Stake.com Sua melhor casa de apostas Vai ganhar muito Usa o cupom CARTOLOUCOS Vira Vai, vai, tá ali Vai Você já Você sente pressão de água? Não É de boa, não? Aham Às vezes meu pai até fala Pra não olhar o Instagram Que tem muita gente Que fala coisa errada pra mim Mas eu não ligo também Se eu vejo Como que é teu irmão Que todo mundo tá comentando já? É obra de Deus A gente tem nada disso E a gente Sempre que matei o pé dele no chão E se Deus quiser Eu sou um grande jogador Com certeza Mantei todo mundo ali Com o pé no chão E assim Chegou aonde É o famoso Jogou aonde? Jogou aonde, pô? Jogou aonde? Jogou a lugar nenhum, pô Entendeu? Ah, é conhecido Mas o resultado efetivo mesmo Não teve Então eu tenho que A gente bate muito nessa tecla Aqui todo dia É tudo voltado pra eles Na parte psicológica Alimentação Paz de fisioterapia Pra que eles possam render o máximo Pra aí sim Um dia se tornar Esse jogador que todo mundo Espera que ele se torne Como que você chegou no Santos? Eu tinha meu irmão jogado no São Paulo Aí chamaram meu irmão pra cá Aí minha mãe falou Com o Barata Que é o diretor E toda mãe fala que o filho é bom Aí eu fiz um treino lá Aí o Felipe, que era meu treinador Ele falou que pode entrar Que já é tipo pra vir no outro dia Aí eu fui no outro dia E ele gostou de mim Aí eu fiquei lá no Santos E aí você tinha quantos anos? Fiquei seis Vamos louco Pensa um dia se jogarem juntos? Já pensamos Pode acontecer Lógico que pode Seis anos diferentes Seis anos diferentes E vocês estão jogando pelo Peixão? Tudo junto no Profito? Dois volantes E é de dois E é de dois aqui esses dois E de atacante Os caras só fatiando ali Então eu acho que nós Não adianta a gente ficar pensando lá na frente Se não vencer as etapas Então hoje ele tá no 11 Tá indo muito bem no 11 Tá com números muito positivos Historicamente De gols e tal Assistências talvez Bastante assistente também Aí vai vir o 13 Então assim Não adianta eu pensar no 15 Que é onde começa a ter seleções Começa a ter invocações Então assim Eu vou muito no passo a passo Quem que é o teu grande ídolo do futebol? Neymar Você conheceu o Neymar já? Já, duas vezes Eu até chorei a primeira vez que eu vi ele Esses peixes são teus? É É do meu pai Como que chamam os peixes? Eu não tenho nome É chalceu, cascudo Esse daqui nunca cresce Cadê ele? Final de jogo Vitória do Santos Sub-11 Por 2 a 0 Tá crescado pra semifinal do Paulistão Você joga muito, tá? Olha como você sai do jogo, pô Diz que é a segunda câmera Eu não cresço Eu quero ter macaco, gato, cachorro, passarinho Onça, tigre É, eu quero tudo Eu gosto muito de animar Já tira foto Já ele é famoso Molecada quer tirar foto correndo E o profissional? Você vai ser profissional, sei lá Com uns 15, 16 anos Ainda tem um tempo na base Pra ralar ainda, meu Minha mãe fala que não é moleza, não Tem que trabalhar firme Porque senão tem todo mundo aí Querendo entrar no meu lugar Ela fala que tem que dar o segue Por causa que querem ser mais do que eu Então eu tenho que trabalhar firme O que você achou do seu jogo? Vou pra caralho nas classificações Semifinal É isso, vamos, Santos, cara Que lugar que você mais queria conhecer? Falam que é da hora na Disney Na Disney? É Ah, você deu duas assistências, meu Duas assistências? Só faltou o gol só Mas é bom que a gente classificou Passando o final e vamos É muito louco tirar foto Moleque, tem 11 anos já A pessoa tira foto com ele já Com certeza, né? A gente tem que estar na mídia, né? Como foi pra você jogar contra Calma hoje? Ah, ele é muito bom Muito, muito Ele é habilidoso Ele é rápido Ele é muito bom Tem uma qualidade muito boa, né? Vamos, vamos Fecha aí, fecha aí Que tem um jogo O que você queria jogar um dia? A vila, a mão na hora Imagina, os jogadores falam Só que o lugar mais difícil jogar é na vila Só que imagina A torcida em volta ainda, pertinho Aí, o Neymar vai voltar pro Santos E vão jogar junto ainda Tomar Rapaziada, parabéns pelos três pontos Agora vamos passar o final Jogando pra caralho A semana é forte Sem brincadeira na semana, hein, rapaziada? Os pais tudo se juntam aqui depois do jogo Todo jogo Todo jogo é isso Novo Santos Jung É, foi um É um Bom descer, bom descer Rota que vão Vamos resolver o bloco Vamos jogar o bloco Rota que vai Vamos controlar o bloco Ah Qual o recado você deixa pra você daqui 10 anos? Você vai ver esse vídeo de novo daqui 10 anos. Você quer falar o que pra você? Eu já estou imaginando que você já teve uma emoção de jogar na Vila. E tá aqui, tipo, na Vila, tem volta de Santos que eu amo. Espero mais pra frente, já poder jogar o profissional pra não resolver o mesmo. Mesma coisa aí, jogar o profissional, jogar bem na minha posição, é isso? Não, não empurra não, não empurra não, não empurra não. Eu tô de roupa, meu. Esse é o moleque Cauã, sensacional, Cauã Basile. 11 anos, futuros de futebol brasileiro, mais uma criança. A gente tem que saber disso. A gente pode esperar, mas é um moleque que tá sendo feliz. Tá se cuidando, tá curtindo a vida tão bonitinho. Deixa o like, se inscreve nesse vídeo que pode ser histórico, tá? Pra você assistir agora. Manda pra todo mundo. É o Cauã. Nosso futebol tá bem representado. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.